Sabe o que você tem, você é quando eu aprendi a andar, sabe o que você tem, tem sorte de se queja, né? Bom, Anitta, aqui é a primeira-dama, esposa do nosso grande prefeito, o Vitor Bottini, a Fabiana Bottini. Queria, Fabiana, você como mulher, representando a mãe, a avó, representando a universitária, a criança, a mulher, a criança, o futuro de Bilac, né? Você deseja a sua bem-estar de novo, não só aos bilaquenses, não só ao Estado de São Paulo, mas a todo o Brasil. Desejar um 2018 cheio de paz, alegria, prosperidade e muita saúde. E desejar que todos tenham muita paz, esperança e um 2018 cheio de realizações. Eu tenho certeza que não só através da Fabiana, mas de vocês, mulheres de Bilac, mulheres de todo o Brasil, será um ano 2018, um ano abençoado. Para isso, precisamos da ajuda e é sempre da fé de cada um de nós. Feliz 2018 para cada um de vocês, em nome da nossa primeira-dama, aqui em Direto de Bilac, para todos vocês. Eu queria desejar um feliz ano novo para toda a população do Laquense. Muito amor, muita paz e muita saúde para todo mundo. E desejar um feliz 2018, que seja um ano melhor para todos, para o Brasil inteiro e que o Brasil seja um país bem melhor. Qual que é a sua mensagem ano novo? Que Bilac seja muito bem, muito feliz e seja muito alegre. Uma salva de palmas para vocês! Gente, esse é o futuro de Bilac, esse é o futuro do nosso Brasil. Graças a Deus, aqui, diretamente de Bilac, feliz 2018. Dá tchau lá para todo mundo, vamos dar tchau, dá tchau, dá tchau! Aproveitando que esse programa, que está aí no ar de sábado agora, é o primeiro do ano, eu queria que você deixe agora uma mensagem de um feliz 2018, não só para os seus familiares, mas para todo o povo de Bilac e todo o Brasil. Eu quero desejar a todos os familiares aqui de Bilac um feliz 2018 e que seus sonhos sejam realizados. Busque, corra atrás, que vale a pena, você consegue! Gente, essa foi a Elícia, através do Grupo Botines, desejando a vocês, não só de Bilac, a todos os nossos telespectadores, um feliz e abençoado 2018, direto aqui de Bilac, nessa festa maravilhosa. A vista que eu cheguei, que a gente vive apenas uma vez, então se arrisca a ver da serra terra... Qual que é a mensagem que o presidente deixa, né? Não só aos bilaquenses, mas não só aos Estados Unidos, mas para todo o Brasil, já que tivemos um ano difícil 2017, qual que é a mensagem do nosso presidente da Câmara Municipal aqui de Bilac? Quero agradecer a toda a população bilaquense por ter confiado em nós nesse 2017 e pedir muita paz, muita compreensão e muita união que 2018 seja repleto de muita saúde, de muita conquista e de muita paz para nós todos. E sou muito grato a toda a população por me dar oportunidade de estar representando o Bilac junto com o Vitor e o Loureiro e essa Câmara Municipal maravilhosa. Sou o presidente de Arrojada aqui da Câmara. Tem mensagem igual ao nosso vereador, é mensagem de 2018, não só a todos os bilaquenses, mas para toda a região, por todo o nosso Brasil. Eu quero agradecer a todo o povo bilaquense, primeiramente, a Deus e dizer que paz ao mundo inteiro e que Bilac esteja no meio de todo esse povo querido, abraçado por todo mundo, por todos nós e agradecer a presença do Vitor e do Loureiro junto com a gente e um feliz 2018 para todo mundo e que Deus abençoe a todos. Gente, pode esperar dos vereadores de Bilac, muito trabalho, muita dedicação a Bilac e toda a nossa região. Um feliz 2018 a cada um de vocês.